E o futuro do Mick Schumacher na Academia Ferrari ainda não foi decidido. Pelo menos é o que disse o chefe da equipe Ferrari, o Mattia Binotto, durante a entrevista. O jovem piloto alemão, que foi muito criticado no início do ano, após destruir duas vezes o carro da Reis, conseguiu alguns bons resultados, marcando pontos no Grande Prêmio da Inglaterra e também no Grande Prêmio da Áustria. Mas ainda encontra-se atrás de seu companheiro de equipe no Mundial de Pilotos. E mesmo já sendo vinculado em alguns portais sobre F1 que Mick Schumacher teria seu contrato da Academia Ferrari encerrado, Binotto disse que o futuro do piloto com a Academia e também com a Reis seria decidido nas próximas corridas. E um dos fatores para ser decidido isso é o desempenho do piloto. Binotto disse que Mick ainda tem que melhorar para que esse futuro seja decidido. Isso talvez seria uma explicação para que o empresário do Mick negasse que o piloto estaria participando dos testes da Alpine na próxima semana. Mas com algumas vagas ainda abertas na F1, pode ser que o Mick Schumacher esteja em negociação com uma outra equipe, como a Alfa Tauri ou a Williams e até mesmo a Alfa Romeo. Mas será então que a Ferrari e a Reis vão continuar com o Mick Schumacher? O que vocês acham disso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O que nos resta fazer agora é aguardar até que esse futuro do piloto alemão seja decidido. Assim que tivermos qualquer novidade, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Por isso, não esqueçam de se inscrever e de também ativar o sininho. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!